Isso aqui é uma cara de sono, tá bom gente? Bebo que bebo Todo mundo está falando sobre duas coisas Pokémon GO e Stranger Things Tá bom, chega Quando as coisas ficam famosas ou quando muita gente começa a fazer uma coisa Produz Um ódio tremendo ou um amor tremendo sobre essa coisa Tipo, você não cria uma relação de Ah, tá legal Ou Ah, não gosto muito É tipo Nossa cara, eu tô amando, tô amando, tô amando Oi você, você como eu vivi antes Ou Nossa, sério Isso é uma bosta Ou isso não dá Esse tipo de jeito não dá pra gente nem conversar Eu fiquei pensando Gente, porque as pessoas só não aceitam as pessoas gostarem de coisas diferentes das delas Porque eu lembro quando, por exemplo, quando o Big Brother tava tipo super em alta Eu super gostava de ver o Big Brother Só que era isso Tinha aquela camada da população que achava que quem via o Big Brother eram as piores pessoas do mundo Só que eu me achava uma pessoa legal E mesmo assim eu gostava E eu tô vendo isso agora com o Pokémon Tipo, o Pokémon, principalmente pra quem tem a minha idade Eu tenho 26 É tipo Voltar Num tempo da vida que a gente não podia mais voltar E de repente a gente tá se vendo com 26 anos Tendo a oportunidade de ter esse mundo de volta O que que tem se a pessoa tá querendo jogar? Óbvio, se a sua felicidade só vem se você jogar o caralho do Pokémon Aí você tem um problema Como se a sua felicidade vier só se você assistir séries Você também tem um problema Ou se você gosta só de ler E você não sai de casa e não fala com ninguém É só você ler Também é um problema Mas não é um problema Sei lá o que que é o problema, entende? Né? Vamos dar uma Uma respiradinha Na real, eu acho que a pessoa que fica puta da vida De ter gente andando por aí caçando Pokémon É porque ela não percebe que de repente o hobby dela Também é uma coisa zoada pra quem tá jogando Pokémon Tipo, sei lá Muita gente fala, ah, você só fica olhando pro celular Você não interage, você não sei o que Mas tipo, de repente essa mesma pessoa que tá aqui, ó Ela tava em casa jogando videogame nos outros dias, entendeu? Então ela também não tava interagindo E agora pelo menos ela está saindo de casa O que ela não fazia Ela tava querendo fungos Sabe quando a pessoa vira o sofá de casa? Bom, acho que essa é a minha opinião sobre Pokémon Se você quer jogar, você joga Se você não quer, você não joga Se você só joga, tente fazer uma outra coisinha também Porque só o Pokémon pode não ser a coisa mais legal do mundo Eu cheguei de viagem na sexta Comecei a assistir no sábado E eu assisti já seis episódios diretos Tudo bem, eu sou meio ET de série na real Mas Stranger Things é uma série que me deixou Eu ainda não acabei Tô no sexto episódio, como eu disse Óbvio que agora nos comentários vai ter gente falando no final Que legazão que você é Obrigada, cara Stranger Things me deixou bem impressionada Porque é uma série que normalmente eu me imaginaria assistindo Porque eu assisto várias, então essa eu assistiria E contando pras pessoas, tipo, o que que é E como que é a história E as pessoas me achando completamente retardada mental De tá gostando Tipo, nossa, coisa que eu mostro Que basta, Giseca Nossa, Giseca, você gosta de coisa chata Juro, eu não entendi as pessoas amarem assim Tipo, eu tô amando, mas todo mundo amar Achei meio estranho Essa série tem uma coisa meio especial É... não sei se vocês conhecem um filme que chama Iluminado O Iluminado, do Kubrick Se você não conhece, vá assistir, cara Porque ficou chato pra você Que não é o que a gente tá acostumado a ver hoje em dia Que é tipo, umas meninas de ponta cabeça E aí elas vem e assustam E aí aparece um monstro E aí toda hora você fica assim Tipo, sabe? Quando as cenas te dão susto e medo Tipo, o Iluminado, a história dá medo E eu senti isso com Stranger Things Eu não acho que, tipo, é... Que são sustos E... dá susto Mas, tipo, a história é muito boa, sabe? Então você quer assistir E ver o que que é Porque ela é tão doidona, a história Que você fala, mano, qual vai ser a resposta pra isso? Resumindo, essas são as duas coisas Que as pessoas não pararam de falar desde que eu voltei E essa é a minha opinião sobre as duas Ou seja, jogue pokémon se você quiser Não só jogue pokémon se você estiver só jogando pokémon Assista Stranger Things porque é bem legal E... assista séries Eu amo séries Por hoje é só, pessoal Como é que era mesmo? Eu volto no iTunes que era assim? Deixe seu like se você gostou do vídeo Esperem meus vídeos agora da Patagônia Eu quero muito, 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 muito Que dê certo esses meus vídeos de viagem Eu quero muito viajar e falar pra vocês Sua gente, viagem pros lugares mais da hora que tem Deixe seu like, comenta E se inscreva neste canal Obrigada 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 Obrigada